E aí, gente? Eu sou a Juliana Louise e hoje nós vamos fazer juntas três penteados da minha infância. Esse vídeo tem tudo pra ficar o quê? Sensacional, amiga! Bora lá! Você vai começar a me julgar desde o primeiro penteado, mas eu já vou avisando, gente. Eu era uma criança criativa, tá? Então eu gostava de ousar nos penteados. Eu era ousada. Então o primeiro penteado que eu escolhi pra gente fazer juntas é esse, que era um penteado que eu usava muito. Eu passei, eu acho que quase um ano fazendo, indo pra escola todos os dias com esse penteado, com lencinho. Isso aí foi mais ou menos em 2002. Mas assim, eu usava esse penteado por um motivo muito específico, que era que eu tinha vergonha do meu cabelo, do volume, dos cachos, da raiz do meu cabelo, que era volumosa também. Então eu ia todo santo dia com esse mesmo penteado, eu mudava só com o do lenço. Mas bora lá fazer esse danado! Vocês podem perceber, meu cabelo era enorme, não vai dar pra fazer essa trança, porque hoje eu estou com falta de cabelo. Então, eu arranjei um acessório que vai ajudar a ficar igual o penteado, porque eu quero que fique igual com aquelas. Então eu vou prender todo o cabelo aqui pra trás, pra eu poder ficar mais ou menos igual. Vocês vão entender que agora a gente vai colocar um negócio muito específico. Aqui, migas, fiz trancinhas de cabelo. Esse aqui é cabelo sintético mesmo, só pra ficar no comprimento que tava aqui da foto, pra dar um cabelão mesmo, pra ficar bem parecido, que a gente gosta de fazer os penteados ficarem igual. Aí eu fiz essa trancinha aqui, vou passar um grampo e prender aqui atrás, que era como eu fazia. Eu fazia, se você tiver o cabelo grande e quiser fazer esse penteado em casa, tá, meninas? É só dividir o cabelo no meio e fazer duas trancinhas de lado. No caso aqui, eu já vou usar minhas trancinhas prontas. Agora o acessório mais top é que está de volta aqui com tudo, a nossa bandana. Eu não vivia sem essa bandaninha, pra mim era um must. Eu me achava tão gringa. É gringa mesmo, né? Olha. Já era Tumblr nessa idade, ô meu Deus. E aí eu finalizava o penteado com o quê? Com um brincão bem enorme, tá, meninas? Eu acho que eu era muito discreta. Eu queria ser discreta. Pronto, ó, agora sim. E agora é o sorrisinho da foto, né? Eu meia, assim. Olha, até que é bonitinho, né? Eu acho que dá uma foto também até esse penteadinho, né? Quando você tivesse tipo assim, quero causar, falta o Tumblr. Esse penteadinho, daria certo. Bora lá, próximo penteado da infância. É este um penteado maravilhoso, muito princesinha, tá, meninas? Essa foto foi na minha formatura da quarta série. E assim, ai, eu amei tanto esse penteado que eu acho que eu fiquei até o outro dia com essa... Com a mesma roupa, assim, em casa, né? Você não diga. E com esse penteadinho de coroa também, eu amei demais. O que fazia esses penteados era a minha mãe, na época. Eu prendia todo pra trás, assim. Só tem que deixar dois rabichinhos, né? E aqui eu vou prender com grampinhos, aqui. Era todo preso aqui na frente. Ficava um pouquinho de cabelo atrás, assim. Eu vou usar um pouquinho de água de coco aqui. Essa franjinha. Pra ficar bem definidinho, igual eu usava. Só que você não tá querendo ficar, tipo, certinho. Essa é a vida, assim, né? Tem que aceitar o seu cabelo que quiser fazer. Você deixa, amiga. Agora sim, pra completar a coroa, tá, meninas? Pronto. Tô pronta pra ir na padaria. Vou comprar aquele pão francês maravilhoso. Pena que eu não sou mais criança, senão eu ia me julgar, né? De andar assim na rua. Ah, mas eu adorava esse penteadinho com a coroa. Ai, meu Deus. Agora o sorrisinho da foto. O próximo penteado é esse. Nesse dia eu tava desfilando na rua, que era o aniversário da minha cidade. Aniversário de Ceilândia. Então, todo ano tinha esses desfiles. E a gente tinha que ir bem maravilhosa pra esse desfile. Daí eu tava aqui de florista, ou... Não sei que fantasia era essa, amiga. Mas eu adorava essas coroinhas de flores. Então, vai ser o penteado que a gente vai fazer. Vai ser esse. Bem descritinho. Primavera tá chegando. Esse penteado tem tudo pra você ir usar e abusar no seu, né, dia a dia. Bora lá. Eu vou prender o cabelo aqui, mais ou menos. Só pra dar uma forma aqui. De coroa. E aí rola algumas folhas e tal, né? Um negócio bem roots. Aí. Agora sim tá ficando bom, meninas. Vamos botar um verde aqui. Uns galhos. E vamos colocar algumas flores também. Aqui eu tava fazendo o quê? Tava louçando tendência e não sabia, migas. Já era Lana Del Rey aqui com 6 anos, migas. Pronto, uma deusa, uma louca, uma feita. Amei. Me conta aqui nos comentários como foi o seu penteado favorito da minha infância. E pode falar também qual era o penteado que sua mãe mais fazia, você que você mais gostava, que se sentia bem precisinha. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Cherries. Ah, não esquece também de se inscrever aqui embaixo no canal pra você acompanhar todas as dicas e tudo que tá rolando aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo. Vou finalizar com coroinha de flor mesmo, tá, amores? Tchau, 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 tchau.